Olá Blocks, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês de Roblox E hoje eu estou com a Ania, mas o nome dela é Ania O nome dela é Ana, mas eu estou chamando de Ania Fala oi Ania Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente está jogando um jogo aqui Que ele é um jogo de arte Assim, você faz aqui, você pode fazer uma pizza Você pode fazer o que estiver mandando ali, você faz Mas antes de começar o vídeo, já desce lá, inscreva no canal, ative o sininho da notificação E roda a vinheta Então gente, bora começar Ania, o que você vai... É uma pizza, né, que é para fazer, né? Eu vou tentar fazer uma pizza Porque é misericórdia Eu vou tentar fazer uma pizza Porque eu sou muito misericórdia Eu pus até no negócio lá Que, gente, a Ana é uma desenhista Misericórdia A gente está lá na escola Aí a Ana está lá A gente está fazendo o desenho lá de arte Aí todo mundo, Ana, faz para mim Faz para mim, Ana, faz para mim Aí eu misericórdia Aí eu falei, vou pôr assim Vou ser um mirado do meu próprio canal Vou, mas está pronto Gente, minha pizza está feia Faltar 16 segundos Eu não acabei Consegui fazer uma pizza Consegui muito bem, sério Consegui muito Eu consegui até, pai Eu consegui muito, sabe? Ai, que tristeza Ai, que tristeza Ficou muito bem, sério O meu O seu é qual? O meu Isso é seu? O primeiro? Ficou mais um O primeiro é seu? Não, o primeiro não O segundo é meu Eu pintei um Tudo Piquinho Nossa, o meu ficou Tempo a miséria Cadê o da Ana? Esse foi Esse foi Esse foi Esse ficou bem Ana, o seu foi o primeiro? O seu foi o primeiro? Não Não foi Ai, não sei como explicar Ainda vai ir o seu? Depois que apareceu o primeiro Apareceu o meu Ai, depois eu acho Que apareceu o seu O seu era aquela fatia lá? Não Ah, que bonitinho Afinal, mas tu apareceu Eu ganhei Eu ganhei o terceiro lugar É Eu não consegui não Fiquei em quarto Nossa Eu fiz uma pizza Mal feia E fiquei em terceiro lugar Ah, o Ana Sabe aquela parte lá De votar Do seu? Oi Não apareceu A sua De votação O seu pra mim Nossa Tô travado Meu jogo É isso Não apareceu Não apareceu Não sei porquê Ei, tá meio travado Meu jogo Olha a Ana ali A Ana ali Na verdade Eu tô cabendo Videogame? Eu vou tentar fazer o videogame Que eu sorri Gente, vai um barulho aí É por causa do telefone Que tá gente Eu tentei fazer Negocinho aqui De baixo Tem um negocinho aqui O meu videogame Tem um negocinho Pra apertar Então eu vou Pronto Misericórdia Coisa feia Da miséria Gente, por que eu não consigo Fazer um desenho bom Nesse jogo? Ana, você vai Você vai se assustar Com o meu videogame Você vai se assustar Com o meu videogame E a Ana Eu vou Tá Mais feio Então Eu não Vou Me assustar Eu não vou Me assustar Que o meu Tá Horrível Gente Não sei Ela tá Vindo Daí Ela tá Vindo Uma ideia Misericórdia Misericórdia Horrível 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 Horroroso Meu Deus Meu Deus Que negócio Eu quero Eu quero ver Eu quero ver Das outras pessoas Mas ficou horrível Horroroso Eu fiz uma carinha no meu Que? Eu fiz uma carinha no videogame Fazer até uns coraçãozinhos aqui Vai ficar pelo menos bonitinho Nas estrelinhas assim Eu coloquei umas bochechinhas na cara Foi Consegui Fazer um negócio horroroso O meu O meu Que? Esse é o meu Eu não tô vendo Não tá indo Aí Ai que bonitinho Que coisa maravilhosa Eu não consegui pôr estrela Eu não O meu tá mais horroroso Não Não é meu O meu tá horroroso Não é meu Aí é o meu Tá Eu vou ter cinco estrelas Porque tu Porque tu é minha amiga É né Eu fui pôr no céu Só que o jogo Ele tirou Esse jogo Não quer que eu vote em você Minha mãe Me desligou Cadê o vídeo Que eu não tô vendo Ah também queria fazer o Roblox Eu consegui Ah eu fiquei em segundo lugar Ela ficou em primeiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Juju Meu Deus Meu Deus Isso é bloco Meu Deus Meu Deus Por que você vai ver Que o terceiro Segundo lugar Oxi Cadê a Ana 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 Oi Ana Vem aqui Vem aqui Aninha Não Aninha Ó gente Aninha Vem aqui Vem aqui Olha a Aninha Gente Ela daqui Aninha Eu sou baixa no jogo Mas eu sou alta na vida real Ela é mais a todo que eu Não a gente é do mesmo tamanho Na verdade Tem uma menina na nossa sala Que ela é gigante Tirando a menina de 14 anos O Ouriço Como que eu vou fazer o Ouriço O Sonic né Vou fazer um Sonic Cadê um azul Bicho de azul Vou fazer o Sonic Gente Hoje eu tô no celular Porque eu tô com preguiça De ir pro computador Eu tô fazendo a pena Gosta do mundo Que eu já vi Espera O Sonic vai ficar Horrível Mas vai ficar bom também Sonic tá horrendo Tadinho do Sonic Tadinho do Sonic Ele tá horrendo Tadinho do Sonic Ele tá horrendo Misericórdia Tadinho do Sonic Tadinho do Sonic Ele tá horrendo Tadinho do Sonic Tadinho do Sonic Poxa Meu celular tá acabando a bateria Tadinho do Sonic Eu tô torcendo pro meu celular Não acabar a bateria no meio do vídeo Tadinho do Sonic 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 Só a Ana ali me deu cinco estrelas Todo meu Sonic Tá horrendo Tadinho do Sonic Prontinho! Ficou horrendo, mas ficou bom! Foi! Foi! Eu tentei! Eu tentei! Eu tentei! Eu tentei! Misericórdia, quem é esse? Eu não sei! Ele está feio com miséria! Eu tentei! De quem é? Esse daí eu não sei de quem é também! Mas ficou melhor do que o meu! O que é isso? É um gnome? O gnome estava andando na cima! Pera! Vamos ver... É quem é esse? É o sonho, Fiona! Ficou melhor do que o meu! Vamos ver se agora vai ser o meu ou não! A pessoa é beríngue! Nossa, a pessoa é chineta! Não sei! É gringo! Gringo! É gringo! Gringa! Ai, o meu! Olha! Olha! Eu acho que está melhor do que o meu! Porque o meu está todo estupiado! Ai, o meu Deus do céu! Ai, o meu Deus do céu! Eu não sei fazer Sonic! Eu não sei fazer Sonic! Eu não sei fazer Sonic! Olha o meu! Olha que bonitinho! Vamos estupiar! Qual foi? O ojo! É uma parte branca! Nem as pantalhas que eu não decolquei a borracha! Ai, o meu Deus do céu! Ah, o navio! Cadê? O meu Deus do céu! O meu Deus do céu! Nossa, onde foi o primeiro lugar? Mesmo ela falando que o senhor aqui dela está estupiado! Cadê? O meu Deus do céu está estupiado! Eu estou no quarto? Olha! O que? O meu Deus do céu está estupiado e você está estupiado! Gente, meu celular está tão... faz tanto tempo que eu não jogo... meu celular está todo travado! O meu está mais ou menos... O meu está todo travado porque faz muito tempo que eu não jogo Roblox... E aí, eu te... Roblox quer que atualizar... Ah, um queijo! Um queijo! Eu consigo fazer um queijo! Queijo! nosso queijo! Adorei! Tô fácil! Agora vai ser muito fácil para fazer um queijo Ainda estou espiando O que é isso, meu Deus? O nada parece uma mensagem de um negócio Que eu nem sei o que é Agora eu pego um amarelo mais escuro Vou pegar um amarelo bem mais escuro Vou lá fazer uns pontinhos É um queijo estragado Dá uma contornada aqui Tá maravilhoso, tá horrível, tá horrível O que é melhor eu passar com isso aqui? Tá É verdade, eu podia fazer um meio mordido e uma carinha, né? Você acha que vai ficar mais fofinho? Eu vou tentar Vou tentar fazer um negocinho bonitinho Porque eu nunca faço uma carinha Ô, Chico, aqui apagou Deixa eu pegar um rosinho aqui Agora eu vou pegar, vou pegar essa cor aqui Agora eu vou pegar o que está aqui Pega o preto e faz aqui de novo Meu Deus do céu Que coisa feia A carinha estava tão bonitinho Preto Prontinho Tá mais ou menos mais ou menos, mas ficou horrendo de novo. Toda vez é horrendo né? O meu se chama horrendinho. O meu, o meu, o meu, o meu. Ai que bonitinho! O que que é cuter? Ah, não sabia. Isso que ela nem sabe inglês, tá gente? Não, não era queijo, falei errado. Queijo? Espera que o meu tá, eu acho que o meu tá quase chegando. Esse não é o meu, meu não tá tão horrendo assim. Cadê o seu senhor? Não, também não. O queijo roubado pelo rato. O queijo roubado pelo rato. Não, não sei nem. Não, também não é meu. Aí, ó meu. Deu? Aham. Aí amei, eu gostei. Eu gostei, tá? Eu gostei. Dá uma balançada aqui na rede, gente, que eu tô aqui na rede, aqui na varanda, igual ontem que tava dando uma barulheira no meu vídeo. Ah, não ficou em primeiro lugar, eu não fiquei em nenhum lugar. Oh, vou começar a fazer feio. Vou começar a fazer feio. Porque feio é toda pessoa que é feia ganha. Toda pessoa que faz negócio feio ganha. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já desce no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fala tchau, Ana. Fala tchau. Tchau, gente. Então, tchau.